Na maior parte das vezes, é o do outro lado, que quer, pá, ano que eu preciso, vai mais um, vai mais um, não é? E nós, como somos da rainha, temos aquilo que se arraizá dentro de nós, na maior parte das vezes, na maior parte das vezes, cedemos. Então, uma oração para isso, não é? Bebe mais um, não, porque é por cinco minutos, não é? Estão a ver? Os dois apoios. E a oração ajuda muito isso. Orai e vigiar. E vigiar, para nós fazermos aquilo que Sócrates também disse, não é? Conhece a ti próprio. Vigiar as nossas atitudes, analisarmos o nosso dia, ao final do dia, para ver onde é que nós erramos e ver de que forma é que nós podemos melhorar. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E este sacerdote e o levita sabiam o que é que tinham que ser. Não conheciam o verdadeiro sentido da palavra. Mas, este sacerdote e este levita, o sacerdote descendo pelo mesmo caminho e o levita também veio àquele lugar. Ou seja, o sacerdote veio de Jerusalém para Jericó, desceu pelo mesmo caminho e o levita também veio àquele lugar, também veio a Jericó. Então, vamos agora passar este sentido figurativo para o sentido moral de Jerusalém para Jericó. Ou seja, eles, que tinham a oportunidade de se manter em Jerusalém, ou seja, moralmente bem, porque conheciam ou porque sabiam da lei, não aproveitaram essa oportunidade. E onde é que estamos? Em Jericó. Estão mal. E isto faz-me recordar de uma história que o Ivaldo contava, que, resumidamente dizia isto, havia um palestrante espírita que preferia bonitas palestras, lindos ensinamentos. E alguém, na plateia, o escutava. Quando ele desencarnou, ficou muito admirado, porque não ficou muito bem, não é? E quem o veio socorrer foi, precisamente, um senhor que não trabalhava na doutrina, simplesmente frequentava a associação, o centro, em que o ouvia, o outro, sentado. E ele ficou bastante admirado, como é que é possível, não é? Eu, que tanto sei, como é que é possível ser ajudado por ti, não é? Que foste ensinada por mim. É verdade. Eu me venho ajudá-la porque estou muito agradecido. Porque as palavras que preferiu, os ensinamentos que me deu, foram uma ferramenta para eu conseguir modificar e fazer melhor na minha vida. E o senhor que ensinava, nada fazia. Olha para o que eu digo, não olhes para aquilo que eu faço. Então, não é com o facto de eu estar aqui a ter algumas palavras, ouvei as palavras, que poderei estar melhor. O que interessa não é estar, nem? O que interessa é ser. O que interessa é ser. As palavras, como dizia Kardec no capítulo das preces, da coeternos de preces espíritas, a palavra não é nada. O que conta é o pensamento. O que conta é o que está aqui dentro. E se aquilo que está dentro, está-se bem sedimentado e fortalecido pela fé, nós vamos nos apoiar nela e fazer crescer-nos, a cada minuto que passa, a cada dia melhores. E este sacerdote e este levita tinham essa oportunidade e não a aproveitar-me. Mas, um sanaritano que viajava. Jesus, tão sábio que é. Vai muito mais longe. Mas, reparem que ele aqui, não diz que o sacerdote, que o sanaritano veio a Judicó, ou que ia pelo mesmo caminho. Este, o sanaritano, simplesmente, viajava. E eu vou atrever a dizer que este sanaritano, que era considerado um homem da má vida por questões de lutas religiosas à época, de guerras que existiam entre os povos, o sanaritano era desprezado, o sanaritano era discriminado e era considerado um homem de má vida, simplesmente viajava, e eu vou-me atrever a dizer que, pela atitude que tomou moralmente, no sentido do termo, viajava Judicó para Jerusalém. Ou seja, não é pelo facto de ele não acreditar, de não conhecer a lei, de não ser estudioso das leis de Deus, não era por isso que ele não era melhor cristão. E vamos ver, que não é pelo facto de nós sermos espíritas, católicos, sanaritano, que vamos, milhetinhos, ou que temos uma carta, um cartão de entrada, milhetinho, nós, no céu, arranjando lá uma punha de São Pedro. Não. Fora da caridade, não há salvação. À época de Kardec, quando eu vi o Espírito que me foi escrito, as igrejas, ou a igreja, tinha dado muito sentido a esta frase, isto dizia, fora da igreja, não há salvação. E Kardec mudou isto, fora da caridade, não há salvação. Não é fora da igreja católica, fora do Espíritoismo, fora do Espíritoismo, fora de outra religião qualquer, porque fora da caridade, não há salvação. E a caridade está ao alcance de qualquer um. Aliás, nós somos criaturas divinas. Deus é a causa primária de todas as coisas. Pai, amor, bondade, justiça, todas as coisas. Então, todos nós somos a sua criação. E, portanto, todos nós temos em nós uma criação, não é? A criação divina, que é o amor. Eu não gosto de dizer que Deus é bom, que Deus é justo. Não gosto. Porque quando nós dizemos que Deus é bom ou que Deus é justo, estamos a individualizá-lo. Ou seja, estamos a considerá-lo como sendo um, como nós. Se dissermos que Deus é justiça, Deus é bondade, então estamos a abarcar o geral. E, portanto, sendo todos seus filhos e suas criaturas, nós temos essa criação dentro de nós, que é o amor. O chamado, o grande talento, não é? O grande talento. Podemos não ter mais nada, mas este, que fomos criados todos, simples e ignorantes, com esta sementinha dentro de nós, a nossa responsabilidade é fazer rever. Por rever este talento. Desenvolver o amor dentro de nós. Que pode ser feito nas mais variáveis coisas. Nós falávamos há pouco de caridade pelo pensamento. Há uma outra forma de fazer caridade pelo pensamento. Que é, por exemplo, substituir-nos os nossos pensamentos pelos bons pensamentos. Não é? Eu tenho um pensamento de errar em direção ao ganho. Se eu já tenho conhecimento que isso, não é? Estou a fazer mal pelo pensamento. Espera aí. O problema não está em errar. Quando continuamos a dizer, errar é natural. É natural porque é do processo, é muito. Nós não somos criados bonzinhos, não é? E, portanto, errar é assim que se aprende. E faz-me lembrar que há uns tempos um... As crianças, às vezes, ensinam-nos muito. O meu filho, olha, disse-me que eu tinha todo o tempo do mundo. Se achar que eu estou a falar muito, que eu perco de arrependo, ponho-me a falar e é nunca mais... É nunca mais calmo. O meu filho, eu tenho dois filhos, de 26 anos, e a mais bonita tem quatro, completamente diferentes uns do outro. Ele é o mais responsável e a Ana, pronto, não deixa andar, não é? E, então, ele gosta muito de trabalhar, de fazer os trabalhos de casa, de aprender. E ela gosta muito de brincar. A brincar também se aprende às vezes. Então, ela tinha uma certa dificuldade em pegar um lápis. E eu, para treinar com ela em casa, vamos lá, na presa, vamos treinar, vamos lá. Oh, mãe, eu quero brincar primeiro, brincar primeiro, depois de trabalhar. Não, fica, primeiro eu estou a falar. E ela, esperta, como eu ainda não consegui desenvolver a paciência, que é outra forma de amar, não é? Sabe que eu sou assim, então eu sou muito impaciente e começo a errar propositadamente, a fazer mal propositadamente, para eu me cansar, para eu não me brincar. E pronto, e consegue, não é? Porque eu não, ainda não consegui. Ora, isto vai caracterizar o pensamento. Vou dar os pensamentos maus, os bons. Não é eu que não consigo. Eu ainda não consegui ter paciência. Eu vou conseguir. Então, ela faz isso e ganha quase sempre. Pronto, estou farta de ti. Não quer saber, não queres aprender, não aprendes, vai lá embora. E o outro, sempre atento. Oh, mãe, deixa estar. Que eu vou ensinar a mãe a pegar um lápis. Olha, uma presa. Tu podes pegar um lápis assim, um lápis assim, assim. Ok. Tu estás a ensinar a ter uma mão, rapaz. Não estás a ensinar a fazer isso, não? Mãe, tu não percebes nada. Ela tem que ver como é que se faz mal. Para depois, se sabe que isto é mal, ela vai fazer. Bem, e portanto, tudo isto para dizer que errado é o mais literal do mundo. E é errado que nós vamos aprender a fazer, a fazer bem, não é? O problema não está em errar. O problema está em nós permanecermos no erro. Se nós permanecermos no erro, aí é que está mal. Aterrar é normal. O mal é nós permanecermos no erro. Então, este nosso amigo samaritano que praticou, efetivamente, aquilo que se calhar não conhecia. Então, tudo isto para dizer que qualquer ateu pode ser o melhor cristão de qualquer um de nós que aqui estamos. O que interessa é as nossas atitudes, as nossas ações. Aproximou-se dele, deitou-lhe o olho e a vinho nas feridas e as pensou. Depois, quando o seu cavalo levou-o a uma hospedaria e cuidou-lhe. Aquilo que é essencial na caridade, que é o amor em movimento. Primeiro, para nós começarmos a desenvolver esse amor dentro de nós, nós temos que ter a capacidade de ver. De nos darmos conta, enquanto família humana que somos, de nos darmos conta que o outro precisa de nós. Porque se eu não me der conta, eu não vou ajudar ninguém. Se eu viver dentro de mim, se eu for de tal forma linguista, eu não vou ter a capacidade de me perceber que o outro precisa. Então, tanto o samaritano, como o sacerdote, como o rubita, viram exatamente a mesma coisa. Portanto, a primeira coisa que é preciso, estar atento e ver. Mas depois é ver com os olhos de ver, não é? Depois de ver, nós temos que ir, aproximar-nos de, para efetivamente, conseguir nos dar. Temos a noção das necessidades do outro e depois temos a capacidade de compreender que todos somos imperfeitos. Não é? Temos a capacidade de compreender que todos somos imperfeitos. Para depois o quê? Que nós somos imperfeitos. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, há ali uma certa parte, muitos de nós passando assim a correr, que é, perdoai as minhas dívidas assim como nós, ou perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Hoje a dia já consolida as nossas dívidas, é as nossas ofensas. Não somos tão anilosos que conseguimos melhorar a coisa. Porque a ofensa não são dívidas, não é uma coisa que dívidas. Uma ofensa é uma dívida. Agora as dívidas é muito mais do que uma ofensa. E quando Jesus diz, perdoai as minhas dívidas, vai-nos comprometer. Porquê? Porque quando eu estou a dizer, perdoai as minhas dívidas, estou a perdi perdão pelas minhas dívidas, eu estou a reconhecer que quê? Que tenho dívidas. Não é? Portanto, já nos foi comprometer aqui. Então, se eu reconheço que tenho dívidas, eu tenho que comprometer que os outros também têm. E a partir daí eu vou tolerar. Porquê? Não te cuidar, há tudo ou nada ou não esmola, porque aonde não vai usar nada. Na droga, no alto, tudo isto e tudo. Eu sou adepta do acompanhamento, como se diz aqui o Samaritão. Mas, por qualquer das formas, eu prefiro, quer dizer, eu vou, o que a pessoa faz com ela, o que eu vou, o que eu vou, vai ser um problema mesmo. Porque se eu estou na disposição de dar, é preferível eu dar, no que não fazer nada. Pronto. Depois o que a pessoa faz com ela? Agora, nós temos muita mania de julgar, não é? Nós temos muita mania de julgar. Criticar e tentar tirar pedras. Como se quiser, falamos tanto, como vemos tanto com a Maria Magdalena, mas depois fazemos exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quando, no episódio da Maria Magdalena, no livro, há um livro muito, muito, que eu gosto imenso, que é o Boa Nova. É um livro psicografado por Chico Xavier. Aliás, eu digo que é dos livros, era um dos livros preferidos dele, pelo espírito de Humberto Campos. Ele era, Humberto Campos era um poeta, não homem das artes, era um poeta brasileiro. E que, quando desencarnou, depois do período da adaptação e tudo aquilo que ele queria passar, esteve numa escola, aprendeu. E uma das coisas que ele aprendeu, ou que ele ouviu falar, dos espíritos, foi precisamente da vida de Jesus. À época, o que é que os espíritos lhe contavam sobre a vida de Jesus? E escolheu 30 passagens e compilou hoje neste livro. E uma das passagens é da Maria Magdalena. Toda a gente já conhece o que é que se passou com a Maria Magdalena, mas neste livro, neste livro, não está a situação só em si. Está o que é que levou a que Jesus ensinasse determinados ensinamentos, passo aqui a redundâncias, ou o que é que aconteceu depois. E então, depois de todos aqueles que tiraram pedras a Maria Magdalena se afastarem, ele ficou sozinho com o João, com o apóstolo João, e João disse-lhe, Mestre, perdoar a uma... perdoar a uma matriz. Como é que vamos perdoar a uma matriz? Está escrito na lei, Mestre. Não comissarás a mulher e o homem do próximo. Como é que estamos transgredidos? Se a lei diz, como é que há... tem perdão? E Jesus dizia, que tu sabes, João, do que é que ele levou a esta situação. Quem é que ele levou a esta vida? O que tu sabes disso? Não achas que pelo fato de ela não ter quem a ama, só ter quem a critique, já não é sofrimento suficiente? E faz-nos pensar de que é que adiante nós estávamos a tirar pedras. Se nós quiséssemos, nós temos que pensar que temos que primeiro mudar-nos a nós, porque depois, não é? Nós não temos que mudar a vida do outro, cada um tem que se mudar a si próprio. Mas já era ótimo se a gente simplesmente quisesse mudar o outro. Porque se simplesmente nós quiséssemos mudar o outro, nós já prestávamos a dar conselhos, não é? Mas não. Pugámos nas pedras, temos nos bolsos, e não é mudar o outro, é apedrejar e criticar o outro. De que é que isso vai adiantar? De que é que isso vai adiantar? A pessoa erra. O que é que adianta o facto de eu ir a tirar uma pedra e a criticar? Vai mudar. Vai resolver. Vai modificar o erro? Não vai. Já fez. Portanto, não a vamos ajudar em nada. Portanto, ajudar. Se nós, em vez de atirarmos pedras, se não lhe quisermos fazer bem, se a ofensa foi para connosco, pelo menos nós lhe treinamos mal e oremos por essa pessoa. Caridade? Pelo pensamento. Então, tolerar, compreender que os outros são imperfeitos. Quando eu ainda era, quando eu era mais nova, não gosto de dizer, quando eu ainda era jovem, porque eu ainda sou, nos encontros de jovens, um deles, acho que foi no diálogo, quando tivemos a presença do outro enxergo. Ele falou numa situação que, se nós pensarmos bem, é efetivamente real. Se repararem anatomicamente, eu peço desculpa porque normalmente troco-me toda, não é? Mas, anatomicamente, caminhamos assim, não é? Assim. Não caminhamos assim. Nós andamos assim. Sabem porquê? Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que até nisto nós o vamos encontrar. Nós caminhamos assim porquê? Um braço à frente e outro atrás. Assim, para reconhecermos que precisamos de ajuda e que há pessoas que vão aos afrentes. E assim, porque há quem venha atrás de nós e que também precisamos de ajudar quem venha atrás de nós. E, portanto, compreender e tolerar. Respeito pelo imitulivado de cada um. Fazer conforme gostaríamos que nos fizesse. Renúncia ao nosso prazer. Quando nós costumamos dizer assim, se não é pela dor, ou se não é pelo amor, vai ter que ser, pelo amor. Que remédios, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a única fatalidade que existe é que nós vamos ter que ser perfeitos. Quer queiramos, quer não, nós vamos ter que ser perfeitos. Pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas perfeitos nós vamos ficar lá. Portanto, nós vamos ser felizes. Um dia, nós vamos ser plenamente, plenamente felizes. Então, renúncia dos nossos presos. Se nós não sofremos, não pagamos com o amor, vamos pagar pela dor. Mas pagar, há o bem e o mal sofrer. Certo? E o mal sofrer é a dor. O bem sofrer é o amor. Não é? E, portanto, nós não temos que, efetivamente, sofrer, sofrer. Eu ouvi o Orival dizer assim, ninguém está aqui para sofrer. E, na altura, era jovem, não é? Era, era criança, e como é que é possível? Então, eu sempre aprendi, conforme fizeres a chorar. Nós sofremos tanto e ninguém está aqui para sofrer. A gente é tão, é tão má, fazemos tão bom. Voltamos aqui para sofrer. Como é que isso é possível? E nunca entendemos isso aqui. E, efetivamente, é verdade. Ninguém está aqui sofrer. Porque há o bem e o mal sofrer. E uma coisa é sofrer com dor. Não é? E outra coisa é, pelo amor, nós sofremos, não é? Porque eu vou renunciar a um prazer que eu tenho para ir lá para fora. Ajudar o sem-abrigo. Dar o sem-abrigo. Dar uma palavra à amiga, a uma pessoa que precisa de mim. Colaborar com algum centro espírita. Seja lá o que for. Eu estou a renunciar a um prazer. Eu também estou a sofrer. Não é? Também custa. O que custa é é. Tanto como é. E muitas das vezes, quando eu estou a trabalhar pelo amor, o meu problema, que não passou, porque não passou, ele continua lá, mas nós conseguimos ultrapassá-lo de uma forma muito melhor. E muitas das vezes, vamos esquecendo, não é? Daquela preocupação. E vamos falar outra vez das afinidades, não é? Quando nós estamos a trabalhar pelo bem, vamos atrair a nós, quem? Quem faz o mesmo. Se não é espiritualmente, quem faz o mesmo. Vamos ter a proteção. E vamos, não é? Dizia Pedro a Jesus, Mestre, porquê que Deus não ouve as minhas orações? Porquê que Deus não cede aos meus pedidos? O que é que tu pedes, Pedro? O que é que tu pedes? O que é que nós pedimos? O que é que nós pedimos? E muitas das vezes, ele responde-nos. Nós é como estamos com as antenas ligadas, não é? E portanto, a oração, a prática do bem, ajuda o amor ao próximo, é uma antena. É uma forma de nós nos conectarmos com a proteção. E não a conseguimos ouvir porque nós não estamos a ver corpos a fazer isso. Temos que sempre ir à agenda telefónica. Eu aprendi o valor da pressa, a bandeira pequenina, na evangelização, assim, através do telefone. E é mais ou menos isto. Se nós formos habituados a telefonar para a mesma pessoa todos os dias, ao fim de não sei quanto tempo, nós vamos saber a número de gala de cor. Quando precisarmos dela, não vamos precisar de ela. E na oração é a mesma coisa. Se eu não estou habituada a ligar todos os dias, quando chega o momento da tempestade, está, não é? Está a essa tabada não. Não chega no momento. Porque nós temos que andar sempre à procura do nome. Então, é esta a hora da oração. Renunciar. Pegar pelo amor e não pela dor. Então, aproximarmos para depois o quê? Tratarmos das necessidades básicas. Aqui o nosso amigo José. O que é que nós fazemos? Quando eu falo do que nós fazemos, é assim, obviamente nós tentamos fazer a caridade conforme os ensinamentos de Jesus. Obviamente que nós também somos irmãs. Obviamente que também não somos perfeitos. E portanto, não falo para que pensem que é tudo meu, que é todas as maravilhas, que é tudo... Porque não é. Nós estamos na Terra, portanto, também cometemos os nossos erros. Mas, nós inicialmente começámos por dar de comer. Se a desfazer as necessidades básicas. Que é o que tem que se fazer sempre. Em tudo. Por exemplo, se virem aqui ao centro com problema grave, pode ser ou com fome. Eu gosto mais de usar o exemplo da fome porque é mais fácil. Se eu vier aqui e cheguei a fome e pedir ajuda, não é? Aqui, aos trabalhadores do centro, eles podem dizer que tem que estudar, tem que não ser queiro. Mas eu não vou conseguir aprender nada enquanto estiver com fome. Se não me matarem a fome, eu não vou sequer ter cabeça, convívio, o que quer que seja o que é.